A paz e Deus a todos, tudo bom? Se vocês ouvirem um pouquinho de barulho e ruído, é avião passando, é vizinho jogando truco, mas a gente tem que conviver com tudo isso, né? Cada um faz a sua parte e nós estamos aqui para fazer a nossa. Hoje nós vamos cantar o hino 19, Manda-nos Teu Poder. Cante aí comigo, tá bom? Vamos esquecer o barulho lá fora, porque senão a gente não consegue, tá bom? Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo Teu, manda-nos Teu Poder. Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial, manda-nos Teu Poder. Manda-nos o Teu Poder. O Poder inovador, pelo Teu imenso amor, vem Senhor, será Teu povo, com o povo consolador. Vem as bênção derramar e os que dormem despertar, manda-nos, manda-nos Teu Poder. Cuida as nossas vidas, faz testemunhos eficaz, manda-nos, manda-nos Teu Poder. Manda-nos o Teu Poder, o poder renovador, pelo Teu imenso amor, vem Senhor, será Teu povo. Com o povo consolador, vem nos dar as orações, visitando os corações, manda-nos, manda-nos, Teu Poder. Teu Poder, em constante comunhão, esperamos Teu unção, manda-nos, manda-nos, Teu Poder. Manda-nos o Teu Poder, o poder renovador, pelo Teu imenso amor, vem Senhor, vem Senhor, será Teu povo. Com o povo consolador, com o povo consolador, manda-nos o Teu Poder, Senhor, precisamos dEle. Sem Ele nós não conseguiremos vencer, manda-nos o Teu Poder, Pai. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.